Música Olá pessoal, tudo bem? Oi gente, então hoje nós fomos pela manhã uma consagração abençoada e na nossa igreja e o Senhor falou muito com a gente lá e a gente resolveu gravar um pedacinho para vocês sentirem gostinho, tá? E o hino que a gente vai mostrar aqui é o hino João Viu, da Andrea Fontes um hino que fala muito sobre o arrebatamento, fala sobre o livro de Apocalipse e sobre tudo que a gente vai ver lá quando a gente chegar lá na glória celestial e que o Senhor Jesus venha falar mais no seu coração acerca desse hino e se você não conhece o Senhor Jesus como seu salvador e ainda não tem como seu salvador considere essa possibilidade de tomar essa decisão, vai ser a melhor decisão da sua vida É isso aí gente, o Senhor através desse louvor edifica a vida de vocês Valeu gente, um abração Amém 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 Deus quer ver O que foi morto e ele veio E a morte ele venceu E com isso a vida eterna Nos concedeu Na terra do sonho É a realidade João viu a cidade santa Para o Espírito Santo preparada Quem tem a alma e que os ousa E que o Espírito diz às igrejas Jesus Cristo está voltando Se prepare para que tudo seja Na terra do sonho É a realidade João viu a cidade santa Para o Espírito Santo preparado Quem tem a alma e que os ousa O que o Espírito diz às igrejas Jesus Cristo está voltando Se prepare para que tudo seja Que o Espírito Santo O Espírito Santo E o Espírito Santo Amém Meu Deus, estamos aqui Senhor, meu Senhor, meu Deus Amém.